O BCE surpreendeu os mercados ao reduzir a taxa de juro diretora para o 0,25%, um mínimo histórico. A decisão não é inesperada, mas hoje de manhã poucos acreditavam nessa possibilidade, pelo que o euro estava em alta. A tendência inverteu-se assim que foi conhecida a decisão do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. A possibilidade da taxa de juro diretora descer começou a desenhar-se na semana passada, quando foi conhecida a taxa de inflação anualizada no mês de outubro. A subida dos preços em 0,7% colocou no horizonte o risco de deflação, pelo que se começou a especular sobre uma nova injeção de dinheiro no sistema. Esta ideia foi perdendo força durante a semana, mas acabou por ser a opção escolhida pela Autoridade Monetária da Zona Euro.